E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, tamo de volta, Tlook Live e vamos dar continuidade na nossa série bem bacana aí. Bom, conforme eu mostrei pra vocês, a gente já fez tudo aqui com o Charles, né? E agora a gente tá fazendo aqui na construtora aqui pra ver se abre as outras empresas aqui de cima, né? Essa daqui, essa daqui, essa daqui já tá aberta, ó, tá amarelinha, beleza? Falta mais essa daqui, ó, ok? Mas vamos terminar aqui, já estamos aqui mesmo, né? E vamos dar continuidade aí. Já vai socando dedão no like, compartilhando o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Vamos lá, sem ressentimentos. Bora! Que bom te ver de novo, tem um trabalho em duas etapas pra você, carga muito pesada, tem interesse? Ih, carga muito pesada? É claro, manda pra cá. Em primeiro lugar, pega o reboque cheio de areia no armazém, a gente continua a partir daí. Ok. É tudo isso que ele tá falando, galera, a gente não pode ir enrolando aqui. Certo, vamos nos falando. Vambora! É que lá no armazém, velho, é duas etapas. E não pode dormir, conforme eu já expliquei pra vocês, né? É missão. E o armazém é lá na cidade, velho. Ah, tem um pessoalzinho aí, falando pra mim. Eita, 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 eita. Perguntando pra mim, é... Quem tem console, né? Jão, qual jogo eu compro? Boost Simulator, Looked Live. Cara, aí é com vocês, mano. Os dois jogos estão bacanas. Looked Live e Boost Simulator foi lançado agora pra console. Eles estão no ramo pra console agora que eles entraram, né, galera? Então tem que dar um desconto pro pessoal. Tem bug. Tem bug. O Boost Simulator é muito pouco bug. Mas o Looked Live da Sodesco é a primeira vez que eles fazem jogos pra console. A Aslagon, que é do Boost Simulator, já fez jogos pra console. Sem ser simulador, mas fez. Então ele já tem um pouco mais de experiência. Então vamos dar um desconto. Agora, qual jogo você deve comprar? Aí é com você, cara. Você tem que ver qual jogo que você curte. Você gosta de dirigir caminhão? Você gosta de dirigir ônibus? Aí é com vocês, mano. Permesa? Eu não posso dar opinião e depois você comprar e falar assim, pô, eu não curti o jogo. Entendeu? Então assista as gameplays que eu tô soltando aí de Boost Simulator 18 pra console. E no caso eu tô jogando com controle, fazendo imitação como quem estivesse jogando console. Você vê que eu não tô usando nem teclado nem mouse. É perfeito. É a mesma coisa. E o Looked Live aqui também que eu tô jogando no controle pra simular que eu tô no console. Beleza? Aí você tira a sua conclusão e vê qual dos dois você compra. Tô apertando errado o negócio aqui. Ó, atingiu o nível de técnica. Beleza. Ó, armazém aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar aí. Aonde que é a bagaça, né, mano? Aclópio ou o reboque? Ei, ali, ó. De areia. Tem que ser rápido, velho. Tem que ser liso. Beleza. Certo. Vamos nos falando. Ah, tá. Você trouxe... Algum deserto pra cá? Ó, louco. O nosso armazém vai ter outro reboque esperando por você lá. Com outras metades do Saara. Ó, louco. Ah, não. Blocos de concreto. Eita. Dá aí o GPS, mano. Vamos embora, vamos embora. Não pode... Pode marcar, velho. Marcar da missão errada aqui, hein. Meu caminhão precisa arrumar os pneus, cara. Mas eu tô tentando juntar dinheiro pra trocar de caminhão já de novo. Eu preciso de 18 mil. Eu acho. Então, ó. Vamos esperar a atualização desse jogo. Lançar agora. Com certeza vai vir a atualização. Quem sabe vai sair DLC pro jogo. Ou se não, atualização gratuita. Tá? O Buu Simulator já tem. Ele foi lançado. Eu tenho que pesquisar pra vocês. Que eu não sei se foi lançado com a expansão de mapa, tá? O Buu Simulator tem uma expansão de mapa lá. E de ônibus. Eu não sei se veio tudo. Então, quem sabe eles fizeram somente o jogo também. No Buu Simulator. E vai estar colocando a mesma coisa que tem no PC. Outros ônibus. Expansão de mapa. Que são duas expansões de mapa. E o Cluck Drive é do jeito que tá aqui por enquanto. O mapa é pequenininho. Vocês viram, né? Agora vamos ver. Eles vão estar consertando os bugs. Que nem essa van que fica dando piruleta no meio da pista. E quem sabe vai trazer mais caminhões. E também expansão de mapa, né? Mais empresas. Então, tudo tem um começo, meio e fim, galera. Eles estão no começo. Vamos aguardar, beleza? 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 E é onde fica sem crenca, velho. Acho que é uma cidade que eu não fui ainda, hein. Parece que eu vou estar voltando. Não, vou subir a serrinha aqui. Ficar esperto com o radar. É um radarzinho aqui que é complicado. Sorte que ele é grande. Dá para ver ele de longe. Uma caixa amarela. Olha lá. Está vendo? É esse bug aí que eles têm que arrumar. O carrinho dá uma rodopiada ali. É só a van que faz isso. Se você andar muito perto dele, ele é capaz de bater. Chegamos. Olha o reboque ali, ó. Concreto. Ó, já era. Contanto. Pegue os blocos de concreto. Muitos. Eu já falei que tem um probleminha nas costas. Falou sim. Sei bem como é. Leve o reboque de volta ao canteiro. Beleza. Está aí, ó. Show de bola, velho. Um boquinho da hora. Ó. Muito louco. Bora. Vai, tio. Eu acho que se eu não trocar de caminhão, eu não consigo abrir as outras empresas lá, cara. É. 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 Quase bati no guarda-reio aí. Quase batendo no guarda-reio. Chegamos já Não era tão longe Olha que bonito o caminhãozinho Pular de fora Show né Vou até bater uma fotinha assim Olha que bonito Na hora né Eita Vou bater uma foto ali Assim Antes de entrar na empresa Se não eu começo a falar Assim vai ficar da hora Boa sim Ó Bonitinho Bora Onde descarrega tio Aqui ó Olha na entrada Aí já era Ah Sentado no seu escritório confortável Acho que não Sabe Não Incrível Você lhe dirigiu demais Bem demais Pra conseguir transportar cargas Tão pesada com essa facilidade Bem É muito mais complicado Do que as pessoas pensam Missão completa Ganhamos 990 de dinheiro Experiência 800 Beleza Vamos ver Se abriu Se abriu outro trabalho Aqui pra gente Ó Ó Falar é fácil Então tá abrindo Depois tem o transporte final E fazendo as pazes Beleza Mas eu vou deixar isso Pra Próxima gameplay Bom Conforme eu falei Pra vocês A série Pra continuar Depende muito Do feedback De vocês O feedback Tá caindo E quando o feedback Cai Quem sabe Quem acompanha o canal Sabe muito bem O que acontece A série morre Eu não faço mais Gameplay Espero sair jogo novo Pra trazer pra vocês Então Se quer Continuar Com a série Dá uma força E compartilha o vídeo Deixa o seu like Deixa o comentário Que é muito importante E a gente se vê Na próxima gameplay Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E Fui